Top Merchand Ei, aqui no nosso programa nós temos um quadro chamado Muito Firme Esse quadro ele traz pra vocês diversos tipos de assuntos, gente Coisas que realmente eu considero, assim, muito bacana pra mostrar pra vocês São dicas e curiosidades que a gente traz aqui pra vocês Em todas as vertentes que vocês possam imaginar Na cultura, no lazer, no entretenimento, em todas E hoje eu quero trazer pra vocês uma figura, gente, do nosso cenário paraense Que é nada mais, nada menos do que este manão que está aqui do meu lado O nome dele é Henrique Brandão Você já ouviu falar no Henri Bred? Henri Bred Tu estás vendo? Maninho, repete teu nome Henri Bred É o nome artístico dele Tinético Tinético, meu mano Henri, se apresente, por favor, pro nosso público Ô, galera, que bacana, viu? Com certeza Como ela me apresentou, meu nome é Henrique Brandão Sou artista plástico, já trabalho nessa área, já vai fazer há alguns tempos, alguns anos E é uma satisfação, viu, Maninha? Olha, muito grande, né, Mano? Com certeza, pra mim também Pra você que gosta de arte Pra você que valoriza uma boa pintura Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer o Henri Olha só, gente, ele que é músico, artista plástico, design, maçoterapeuta e muralista Você sabe o que é uma pessoa muralista? Pera aí que a gente já vai te dizer Olha só, ele trabalha com grafite também e com lettering Lettering Olha só, sabe as pinturas de parede? Pois é, eu já vou pedir então aqui pro meu manão, Cleiton Soltar aqui na nossa tela Algumas das artes que o Henri, ele já fez, ele já criou E que, ó, fez maior sucesso Mas, afinal de contas, meu mano, você faz o quê? Que tipo de pintura é essa que você desenvolve Que tem chamado tanta atenção da galera? Então, trabalho com desenhos também, né? Com desenhos realistas, com as caricaturas Olha que legal Que eu até te mandei Sim, me mandou Gente, você trabalha com essas fotos realistas Que coisa mais bacana Sim, trabalho com as fotos realistas Trabalho também com a caricatura Trabalho também com o grafite Mas, assim, a tendência hoje, né? É tá disparando mais o grafite, né? Sim Então, eu tive que fazer um curso Eu tive que focar mais um pouquinho nessa área também Que bacana Pra gente poder pegar mais um pouco dos macetes E saber com que material a gente tem que trabalhar exatamente Show Então... Só aperfeiçoando o que tu faz, né, mano? Sim, sim Pra que seja tão visto hoje em dia, né? A arte, ela é bem abrangente, né? Sim, sim Então, quanto mais coisas a gente for aprendendo melhor pra gente Com certeza E eu percebo, assim, que toda semana o Manão, ele posta alguma coisa Hoje eu tô fazendo arte tal, hoje eu tô fazendo arte Y E aí, isso me chama atenção Isso me desperta atenção Porque são poucos os artistas que a gente conhece dentro do estado do Pará Que trabalham como ele Mas e aí, Manão? O Cleito já tá mostrando aqui na tela, aqui atrás da gente Muitas das artes que você já criou Artes realmente formidáveis Tem já um bom tempo que você faz isso? Sim, já tem algum tempo, né? Antes, assim, quando eu era mais jovem Olha, presta atenção Eu gostaria de desenhar muitas coisas em quadrinhos Rimenta, Ander Cat Os desenhos que eu assisti Sim, né? Então, o meu professor disse Você tem que dar um tempo nisso e começar a focar em outras coisas mais relevantes Como o Monet Como o Pablo Picasso Olha! Uma Tarsila do Amaral Começa a estudar esses grandes artistas Bacana! Que fizeram seus trabalhos e deram um up aí na sua carreira Muito bem! Então, eu achava, assim, de início Esses desenhos muito sem graça, sabe? Era! Porque Não acrescentava Porque não era o teu mundo Não era aquilo que te chamava a atenção Exatamente! Exatamente! Mas depois que eu comecei a estudar A ver a história Tudo tá no conhecimento, né, Mano? O material que eles usavam Olha só O material de um artista desse Eles usavam pigmentos, no caso Extraído da natureza E hoje em dia, pra gente, já é muito fácil A gente vai aqui numa loja Já compra um amarelinho Já compra um vermelho Não precisa estar misturando terra É, que é muito bom, gente Cara, então isso aí me fascinou, né? Show, mano! Show demais! E assim, as pessoas já estão vendo aqui na tela, né? Aqui atrás Muitos dos trabalhos que você já realizou Essas pessoas quiserem contratar o seu serviço Quiserem ter uma arte do Henrique em sua casa Como é que essas pessoas fazem, entram em contato com você? Se as pessoas quiserem adquirir um trabalho desse Elas podem entrar em contato Através do meu Instagram Através do meu contato pelo WhatsApp Muito bem! Então, hoje em dia, a gente está muito também Trabalhando com os lettering Que é aquelas letras Show! Hoje, com aquela forma Olha aqui na tela Manão jogando aí pra gente Com aquelas formas bem diferenciadas Sim, sim! Eu amo, particularmente E gente, por sinal O Manão aqui já foi contratado Pra fazer uma arte muito bacana Em um estúdio aí Que a gente está preparando especial Para o programa Espia Maninha Quando essa arte estiver pronta Vamos mostrar pra vocês aqui também Que é justamente essa daí Que tu acabou de falar Sim, sim! Que é um tipo de arte que eu acho lindo Que eu acho assim Nossa, dentro de um cenário Fica maravilhoso E é tendência, né, Manão? É tendência hoje Todo mundo está querendo O último trabalho desse que eu fiz Foi num restaurante de sushi Olha, que bacana! Eu vi, eu vi Pois é Por sinal, eu estava bisbilhotando as redes sociais A tua, a tua, a rede social ontem E eu vi esse do sushi Show, mano! E eu fiz esse lá Foi muito bacana Você cria uma arte antes disso? Mostra pro cliente? Isso, isso Eu acho assim que é legal você criar uma arte Sim, sim E mostrar pro cliente Porque ele vai dizer que está bom ou não Olha que maravilha! Porque, assim, tem artistas que já chegam com a arte pronta Sim, sim Olha, é isso aqui Porque é tendência e tal Vou fazer isso aqui Mas só que o cliente acha que... Exatamente Algum toque dele, né? Foi o que aconteceu comigo Quando você criou lá a minha caricatura Sim E eu disse, não, tô velha Bora negócio, né? Bora rejuvenescer aí Vou levar essa caricatura lá pra fonte da juventude Olha, já E, mano, além de você ter todas essas qualidades Todos esses talentos Você também canta, Henrique Sim, sim Tem um trabalho gravado Esse trabalho já tá pelas plataformas digitais Show No Diesel, né? No Spotify Foi um trabalho que eu fiz solo Um CD solo Eu acho que foi em 2012 que eu fiz esse trabalho E eu pretendo voltar novamente Eu queria continuar Mas como a gente tem que se apresentar pro público É verdade Não tem como no momento, né? Você tá só criando, né? Então, no momento a gente tá... As ideias estão vindo A gente tem que recuar, né? Isso E começar a trabalhar internamente E depois que as coisas passarem A gente vai pro externo Muito bem Pra mostrar o que a gente sabe fazer de melhor Olha que bacana Esse projeto musical ainda está... Que estilo você canta? Bom, o meu estilo é um estilo bem pop, né? Pop Um estilo bem pop Sigo a linha de alguns cantores que eu gosto Sim Então, eu me identifico Bacana Eu acho assim que não é legal você fazer algo que você não se identifica Com certeza Parece que não vai casar, não vai combinar, né? E parece que ninguém vai gostar Porque não é aquilo que teu coração tá dizendo Não, show de bola, adorei, né? Isso Teu coração fala, mano Ele aceita ou não aceita algumas coisas É verdade E tu canta o gospel também, meu mano? Canto Olha Gosto de cantar o Fernandinho Gosto de cantar alguma música do Preto no Branco Ninguém explica Ei Então deixa eu te falar Bora encerrar então essa entrevista Cantando um trecho dessa música maravilhosa Pode ser Tu te garante É, mano Tu te garante Eu sei que tu te garante Mas antes de terminar Aham Mas antes de terminar Eu tenho uma surpresa pra você Eu tenho É Olha Uma surpresa pra mim Eu tenho uma surpresa pra você Ei, minha amiga Você pode pegar aquele embrulho que tem bem ali, por favor? Tem o embrulho Tem o embrulho pra maninha É, tem que ser assim, entendeu? Que não seja nem uma bomba Não Isso aqui é um presente Olha, é um presente Que eu estou lhe dando Ai, gente Que lindo E aí eu resolvo Gente, que lindo Ai, tô apaixonada Eu resolvo, como é que se diz? Implantificar Eu resolvo, né? Deixar eles Nossa Pra poder Porque assim Quando você faz um trabalho na tela Ele acaba sendo perseguido por traços Alguma coisa Eu achei legal A parte do sombreamento De luz, né? E a gente Acaba fazendo Eu ganhei um presente Do manão Olha só que honra Este quadro aqui Com certeza vai fazer parte Do novo cenário Que a maninha está criando Lindo, mano E tava no embrulho Tava Gente Que zojeada, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês Muito mais do trabalho desse mano No decorrer do trabalho Que nós vamos fazer juntos Porque eu quero que vocês conheçam muito Porque é talento, gente A gente tem que reconhecer e mostrar E nesse rapaz aqui Realmente eu vejo muita qualidade Vejo muito talento E eu faço questão de mostrar pra vocês Manão, muito obrigada, viu? Presente dado Presente recebido e amado Beleza pura E mano, então vamos lá Já está no vídeo o contato do mano Já está no vídeo as redes sociais também dele Entrem em contato, tá bom? Porque nós queremos fazer a foto Agora faz a foto, Cleiton A foto Olha meu quadro Eu vou querer muito que depois o mano Cleiton Bote também lá no cenário dele Olha Claro A gente vai já começar a fazer um merchan aqui pro mano Porque realmente, gente É muito lindo A riqueza de detalhes realmente chama muita atenção Aí o que a gente faz agora? A gente encerra então essa entrevista aqui De apresentação do meu manão Cantando um louvor lindo, meu mano Então Cante pra gente Para abençoar ricamente As vidas dessa galera Que estão aí agora Então vamos cantar um pedacinho da música Do Preto no Branco Ninguém explica Deus, né? Aê Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus É isso aí Aê Bate aqui, Manão Uuuu Uuuu Uuuu